Abertura Afastar minha lâmina da carne dos inocentes Esconder-me à vista Jamais comprometer a irmandade dos assassinos Esses são os dogmas do credo Os princípios que eu costumava seguir Eu era jovem na época A guerra dos sete anos estava para começar Eu jamais imaginaria o que o futuro guardava para mim E nem o preço que eu escolheria pagar Meu nome é Shea Patrick Cormack Esta é a minha história Bom, lenha não nos faltará pelo menos Admita, eu quase te venci Quase não conta, Shea Além do mais, não... foi só sorte Eu faço a minha sorte, Leon Dizes isso há anos, mas fazes pouco para demonstrar Ou gastarias tempo saindo de enrascadas Tu sabes, os problemas gostam de me seguir Vamos voltar, sim? Não é bom deixar os chevalieres esperando Merda, onde estão aqueles idiotas? Mas que... Onde estáis, vós dois? Estávamos caçando O que aconteceu? Meus homens foram atacados por uns marujos ingleses Ora, Capitão Joseph Não conseguiste derrotar todos sozinho, como sempre dizias poder? É, Capitão Louis-Joseph Gautier Chevalier de Lavalendry E estás sonhando, se acreditas Que treinamento te faria um verdadeiro assassino Sabes o que isso quer dizer? Quer dizer ser responsável por uma tradição antiga e orgulhosa Quer dizer obedecer ao teu mentor sem questionar Como mais garantiremos liberdade para a raça humana? Palavras bonitas, chevalier Mas não me sinto muito livre no momento Ora, então sente-se educado Te ensinarei algumas maneiras, rapaz Como ousas mostrar-lhe tanto desrespeito? Cavaleiros, vinde Temos um inimigo comum e acredito que esteja próximo A Marinha Real atacou minha embarcação e forçou meus homens a fugirem Estamos perdidos e o pior é que os contrabandistas com os quais nos encontraremos Foram presos Libertaremos os contrabandistas Trata os teus feridos Pegue isso Precisarás Toma cuidado, Shay A Marinha Real estará nos esperando Lembra-te do treinamento Pronto para ensinar-lhes uma lição? Eles não têm a menor chance Onde estão seus amigos agora? Mata o mundo Lá vai ele Ele não é páreo para vós Eu estava guardando estes para ti Muita gentileza Talvez tu não sejas completamente inútil, Shay Falando em inútil Estes otários não irão mais precisar deste navio Esta filha de merda Se quiser, Shay Ele é teu Agora leva-me ao meu navio, sim? Que curso desejas que eu estabeleça, Shay? Está na hora de relatar tudo ao mentor Não achas? De fato, capitão Sabe as palavras Já faz muito tempo Aquiles Adeu, Ale Como vão as Índias Ocidentais? Temo que muito ruins Teu semblante me diz que devemos discutir isso Vem Quem é o visitante? É a de Olay Ele era um escravo que libertou a si mesmo E há centenas de irmãos nas Índias Ocidentais Esse homem é a encarnação do credo Entendo Vem treinar comigo um pouco Estás atrasado Hope, o que eu perdi? Apenas a primeira hora de treino Estamos sempre treinando, Kezeguase E continuaremos a fazê-lo Poupa tuas palavras Shay detesta progresso Tanto quanto gatos detestam coleiras Uma pena O garoto tem tanto potencial Mas tão pouca disciplina Certo Certo O que queres que eu faça? Muito bem E então? Qual o desafio hoje? Atirar reto e certeiro Aqui Podes usar estas Estas são para ti Bom Quero que tu tenhas alguma chance de acertar Vamos Atira nesses alvos Podes ir com calma Mas não demais Temos mais trabalho depois disso Muito bom, Shay Continua assim Aqui eles têm mais uma coisa para te mostrar Vamos Vai até ele Shay Ouvi dizer que te tornaste um exímio atirador Um presente generoso Obrigado, mentor O meu navio me aguarda O povo do Haiti Fará bom uso de teus suprimentos Confio que recuperarás o que foi perdido Perdido? Os templários roubaram dois artefatos preciosos Um manuscrito de sabedoria antiga E uma caixa que permite que o idioma seja compreendido Rastreei os templários até esta costa Mas temo que o resto ficará nas suas mãos, amigo Passar bem, Adeu Ale Quem controla os artefatos Acessa locais de poder dos precursores Devemos recuperá-los Ou ninguém estará a salvo Para onde? Para onde metas nos levarem Lian Não é do teu feitio partir sem um plano? Com ou sem plano Escolhemos nosso campo de batalha E aí? Não ficamos mais tranquilos no mar? Vamos arpar Tem-se toda a razão A toda vela Ele aguenta Temos apenas uma pista, Shay Tomara que nos ajude a encontrar os artefatos Então o Aquiles te encarregou dessa missão? Não Ele confiou em mim De encarregá-la a ti Tu precisas encontrar o que foi roubado do Mackendall, Shay Recuperar da caixa precursora e o manuscrito Essa é a tua missão Confie em mim Venderás essas lagostas as toneladas na França Ah, o fazendeiro de repolho retorna Em tempo Temos uma pista sobre o manuscrito peculiar Me surpreenderia se pudesses lê-lo Ninguém sabe lê-lo, seu tolo É por isso que os templários estão demorando tanto Mas um de nossos aliados viu algo do seu trabalho Um pirata? Um espião que trabalha com os piratas Iremos a Anticoste Isso deverá testar aquele lixo flutuante que chamas de navio Lá está Anticoste Le Chassier deve estar lá E com sorte ele saberá onde poderemos encontrar o manuscrito Dá uma olhada nisso Eu peguei emprestado estes planos de um navio de linha da Marinha Real Não são como nada que tenha visto Ótimo Seria bom ter armas mais poderosas Le Chassier Permita que apresente o nosso associado Cheio Cormac Cavalheiros Trago notícias Neste exato navio Eu avistei o manuscrito que buscais Estava escrito em um idioma exótico Que não reconheci Estava cheio de desenhos Plantas e animais Saídos de um sonho do ópio Não havia cartas? Nada? Nada de mapas? Não Talvez houvesse algum tipo de código Mas nem eu Nem os ingleses entenderam Onde está o manuscrito agora? O homem que o trouxe Disse ter sido enviado por um tal Washington Conheço esse nome É um templário importante, não? Sim Lawrence Washington tem grandes ambições Que os templários o ajudaram a realizar Cheio Vamos voltar e encontrá-lo Tens nossa gratidão Os templários desejam compreender a natureza dos artefatos Os seus espiões chamaram vários doutores e outros entendidos de Nova York Eles também abordaram muitas tribos com perguntas Sim, eles têm mostrado o manuscrito por muitas partes Ninguém consegue ler a escrita estranha ou compreender as imagens Mas temos o nome Descobrimos que Lawrence Washington enviou o manuscrito Lawrence Washington Homem de negócios, político da Virgínia e templário de alto escalão Ah sim, recentemente eu vi que ele voltou das Índias Ocidentais Um de meus homens viu seu mordomo receber um pacote estranho Então esse pacote será entregue a ele com presteza Cheio Descobre o que é e encontra o Washington Quando encontrares Descobre tudo o que puderes Vou preparar a Morrigan Se tivermos sorte Aquele navio nos levará até ele Lá está ele Certo, homens Fazem silêncio Um bloqueio, Capitão Droga Cheio Terás que seguir o navio por terra Farei isso Levo Morrigan para o outro lado Sim, Capitão Rastreia o pacote e encontra o Washington E lembra-te do que eu falei, Cheio Washington Deve morrer Sim O que é isso? Um rifle? Tu aí Fica Onde Estás? Como pode ser? Não faz nenhum som Obrigado pelo presente Mestre Washington Que surpresa estranha Não era o que eu estava esperando Agora tenho que achar o Washington E me arrogar Preciso chegar até o Washington primeiro Depois penso nos artefatos Irmão Tem certeza de que deveria estar de pé? Eu estou bem, George Ser um bom anfitrião por mim Vai à dega e pega algo especial para os nossos convidados É claro Cavalheiros Meu irmão é um raio de luz em uma terra atormentada Se eu puder fazer um pedido antes de partir desta vida Que o deixem em paz Ele não deve ter nada a ver com os problemas da causa templária Todos respeitamos tua vontade, senhor Tendes o meu agradecimento, cavalheiros Mestre Smith Estás pronto para partir na viagem? Sim, senhor Retornarei com respostas Mestre Wardrop Tu estás igualmente trabalhando com o manuscrito? Sim, senhor Logo saberemos o motivo Então peço que me deis licença Washington quase não consegue se manter em pé É bom estar certo sobre ele, Lynn Porque estou prestes a matar um moribundo Veste muito tarde, assassino Nunca é tarde para arruinar planos templários Mestre Washington Meus planos estão em ação Até trazer-te aqui Deu tempo para que meus aliados fujam Obrigado Por dar a mim um fim rápido E obrigado Por revelar este teu grande plano Cobra traiçoeira Mas que droga Preciso correr Leon, espero que tenhas trazido o navio Isso foi o morteiro? A coisa está certa O capitão tem um leque Lawrence Washington está morto Não estás desapontado? O jeito doente daquele homem Ele já estaria morto em questão de um mês E mais dois templários fugiram Estão investigando o manuscrito e a caixa Eles tinham os artefatos? Não sei Talvez Não tenho certeza Então tu fizeste o certo pela Irmandade Podemos encontrar os objetos depois Chevalier? O que aconteceu com o teu navio? Encontrei-me em um certo confronto Enviei três navios para as suas tumbas no oceano Le xerfou quase O te acompanhou Creio que teu destino foi melhor, Le xerfé De fato Minhas fontes me informaram Que Samuel Smith procurou em todo lugar Buscando respostas sobre como fazer aquela estranha caixa funcionar Ele acaba de voltar da Europa Onde ele está agora? Está reformando sua escuna Se correres Poderás pegá-lo Aqui Ah, lembra dos planos? Pois bem Mandei um engenheiro construir aquela arma maravilhosa para seu navio A arma do mestre Puckle Dispara mais do que uma brigada de artilharia E duas vezes mais rápido Muito grato Tudo para meus amigos encapuzados Quais está ele? Melhor hora impossível A sorte nunca cansa de sorrir para ti Ele nos viu Perseguiu Mas não a tireis Não podemos danificar a caixa ou arriscaremos perdê-la no mar Senhor Adiante Cuidado Aquela rajada é bem forte Carga, fatuando Esse balde não pode ir mais rápido Pelo menos meu navio ainda navega, chevalier Agora sabemos para onde está indo Maldito, tem um acampamento aqui Segue-o por terra Nem penses em usar as armas do navio perto daquela preciosa caixa Darei um jeito nisso Este será seu fim, assassino Tu te arrependerás Isso não pode ser Não Tu ao menos sabes o que é isso Um artefato antigo Um tesouro daqueles que vieram antes Sim Não importa Algumas das mais brilhantes mentes científicas da Europa Não puderam fazer funcionar Agora eu só preciso do manuscrito E tudo será revelado Estás aqui O congresso ainda está reunido George Washington e sua milícia dispararam contra tropas francesas em Jumonville Os franceses estão chamando de ato de guerra George Washington Falas do irmão mais novo de Lawrence? É É o mesmo Falando em Lawrence em Washington Desde que o inimimaste James Wardrop subiu na hierarquia Os recursos dos Templários estão a seu dispor E quanto ao manuscrito? Minhas fontes em Nova York confirmaram que está com o Wardrop Que aliás eu soube que está aqui no congresso, muito bem protegido Sei Acha o Wardrop e pega esse manuscrito Aqui está cheio de tropas Templares Garantiremos que ele não escape Ah Aquele deve ser o Templar William Johnson Talvez ele tenha o manuscrito Ou saiba onde está Como já falei anteriormente Acredito que precisamos de uma união nacional Concedida por um ato do parlamento Mas que traga mais independência para nossas colônias Os franceses são uma ameaça imediata E estamos mal preparados para enfrentá-los Resumindo As colônias devem unir-se Ou morrer Um discurso incitante, Mestre Franklin Mas acreditas mesmo que a Grã-Bretanha irá conceder autonomia às suas colônias? Eles não têm muita escolha, Mestre Johnson Sabes da distância dessa fronteira melhor do que todos Sim Mas vamos deixar a política para outro dia Queria agradecer-lhe pela sua pesquisa É claro, é claro No pouco tempo que pude examinar a caixa Pude ver que era algo extraordinário Disse que era do Egito Antigo Bem, como eu mencionei na minha carta Estou pronto para eletrocutá-la Excelente Entregaremos a caixa em breve Quanto ao manuscrito Capitão Sinto muito, senhor Mas Mestre Wardrop recusa-se a entregá-lo Ele diz que os riscos são elevados O risco? Ah Desculpa-me Tu terás o manuscrito e a caixa o mais cedo quanto possível Seu soldado de meia tigela Corra para o forte Frederick E diga ao Mestre Wardrop Que é melhor ele conseguir o manuscrito para já Ou mandarei escapelá-lo Não posso deixar aquele Capitão imbecil chegar ao Wardrop E agora para o Wardrop E o manuscrito De novo, meu jovem Nasce Eu ficarei com isso Que um templário Não Não fazes ideia do que estás fazendo, doutor Mantendo o povo livre do teu controle O quão livre tu serás Quando os franceses dominarem estas disputadas colônias Estas colônias estariam muito melhores Sem os templários dando as cartas Trazemos ordem ao caos Se tudo for permitido Ninguém estará a salvo Até o diabo Citaria as escrituras Em benefício próprio Citaria as escrituras Estás atrasado. O céu está se irritando. Não é só esse o problema, não é? Mestre Franklin, senhor. Meu nome é Shea e esta é minha associada, Hope. William Johnson disse para te entregarmos isso. Obrigado, mas infelizmente terei que atrasar o experimento. Atrasar? Por quê? O exército confiscou meus para-raios, que são essenciais para conduzir a eletricidade necessária para vivificar a tua caixa. O Mestre Johnson não gostaria de te deixar esperando. Talvez tu possas fazer algo a respeito, então. Os soldados passaram o dia confiscando coisas. Talvez eles possam te dizer para onde levaram meus para-raios para que os tragas de volta. As suas ordens, senhor. Começa a tua investigação pelo mercado. Ficarei aqui e ajudarei com as preparações. Me pergunto o que o Mestre Franklin planeja fazer com esses bastões. A tempestade está piorando. Melhor eu voltar logo para o Franklin. Ei! Graças a Deus! Rápido! Ajude-me com as varas! A tempestade está piorando. É um mapa. Onde fica isso? Portugal! Lisboa apostaria minha vida! Desaparece, Shai. A milícia está vindo. E farão perguntas. E quanto a ti? Eu sou uma caseira devota. Certo. Lisboa é quase tão grande quanto Londres ou Paris. Tem certeza de que pode achar esse local? Pude ver com clareza, Rope. É um convento, logo ao lado do porto. Eu devo ter visitado as freiras uma ou duas vezes. Considerando o teu conhecimento pessoal do lugar, esta tarefa cai sobre ti. Compreendes o que deve ser feito? Encontrar o Templo dos Precursores e recuperar a peça do Éden. Obtivemos o Templo dos Precursores e recuperar a peça do Templo dos Precursores e recuperar a peça do Templo dos Precursores. Obtivemos o navio para cruzar o oceano. Não te preocupes. Manterei Morgan seguro em Nova York. Obrigado. Liam e eu sairemos muito em breve. Liam está indisponível no momento. Tua tripulação e navio te aguardam. Toma cuidado, Shai. Peças do Éden são relíquias poderosas. O banquete de todos os santos. Que vista. E aqui estou eu, procurando por uma relíquia de uma era anterior a Adão e Eva. Que dias estranhos. Benedictus és, Domine. Deus Universi, cuia de tua largitate acepimus vinum. Quo tibi oferimus, fructum vitis et operis manum hominum. Ex cuo nobis diet. Deve ser aqui o local dos Precursores. Mas o que temos aqui é... do Nume do Nunes 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 do Nunes. Yes! initiative to foreign看到 e companies of the Nunes do Nunes do Nunes. It's a combo de cacete. Do Nunes do Nunes do Nunes do Nunes. Sobric Jetzt do Nunes 크림 em Manaus. Obrigado o Nunes do Nunes dos Nunes do Nunes. Do Nunes do Nunes do Nunes do Nunes do Nunes. Estão com as metas no directo. Eu não quero que vire. O que vou vire em você ter nudos a um missionário. Segunda-me não! Por favor, ajuda, Aymar! Por que Deus faria isso com eles? Deus não tem nada a ver com isto. por que Deus faria isso com um monte de descarga? Então, qual cidade queres que ataque agora?! O que aconteceu no Haiti, aconteceu em Portugal. Um grande terremoto, milhares de mortos graças ao teu maldito manuscrito. Não pode ser! Jai, uma pessoa não pode começar um terremoto. Uma pessoa mexendo com essas máquinas precursoras poderia... Viste a caixa, Rôpe. O templo estava quase explodindo com aquele tipo de energia. Tu fizeste-me chacinar inocentes! Como ousas? Tu o defendes? Aquiles me enviou até lá como o macandão enviou seu homem ao Haiti! O que o diabo está acontecendo? Pare! A operação foi delicada. Talvez tu... Estás mudando a própria terra! Quem és tu para decidir qual cidade cairá em seguida? Leva já ele daqui. Ele é um tolo se acha que eu deixarei isso assim. Aquiles não é de confiança. Ele jamais deve encontrar outro templo dos Precursores. Não me importa se ele é o mentor ou se a família dele está morta. Não existe desculpa para tamanha loucura. Só há uma coisa a fazer. Não há como voltar atrás agora. Eu esperei muito de ti, Sheik. Aquiles... Tenho que fazer isso. E o que estás fazendo exatamente? Roubando dos teus irmãos? Traindo-me? Alguém deve reparar tudo. Reparando? Não fazes ideia do que estás fazendo. O futuro do continente inteiro. Quem sabe do mundo está ligado ao manuscrito. Pode ser. Mas nós não temos o direito de decidir esse futuro. O direito? Nós temos o dever! Somos responsáveis pela morte de inocentes... E da destruição de cidades. Essa loucura por poder... Ela termina agora. Não permitirei que destruas tudo o que construímos. Segundo, Igualdade é o que você está fazendo. E isso é o que está acontecendo. Assasinos. Parem-no. 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 Não vais a atrapalhar nossos planos. Perdeste a cabeça? Já é o suficiente Devolve o manuscrito, Shai Estou certo de que aquele... Não posso! Não deixarei acontecer de novo Todas as almas perdidas Uma a mais mal conta Cheio! Eu chego ao fim da trilha O ar está quieto E eu sou um caçador A caçada me levou aos cantos esquecidos deste mundo Passam as estações Levanto-me cada vez mais para a escuridão Onde encontrei a verdade Que minha redenção está nas cinzas Que preciso queimar o passado Para corrigir as coisas Devo destruir aqueles que um dia chamei de irmãos O ar está quieto E eu sou um caçador Veja o que sente-te melhor Obrigado Era Sr. Finnegan, certo? Santa Mãe de Deus Acolhemos o tolo da cidade Barry Lembre-se, Shai Sou Cassidy E este é... Barry Esteve doente por semanas Não gosto de ser um incômodo Viu? É um sujeito civilizado Sim, para um marujo estabanado Deve ter caído do seu navio bêbado Barry Ele tem razão O que vocês querem? O que você está vendo? Ora, o que está acontecendo aqui? Fica fora disso, seu idiota! Bom, eu pretendia ficar, mas... Agora a coisa virou pessoal E não volteis mais! Obrigado, Shai Quando jovem, lidaria com eles como a sua mão Por que esses homens o incomodavam? Ah, o de sempre Acham que lhes devo dinheiro Porque não estão assediando cidadãos Marca o que digo Essas gangues serão a queda desta cidade Espere aqui, tenho algo para você Andar pelado por aí não te fará bem Toma, experimenta isso Era do nosso filho Suponho Que se quiseres problemas Tu precisarás disto Obrigado Veja quem parece um cavalheiro Caz Eu tinha um livro comigo? Hum, só essas armas peculiares Obrigado aos dois Se me das licença Então o manuscrito está nas profundezas do Atlântico O mundo de novo Vai se arrepender Os Finnegan já eram Ouviste? Já eram! Meter teu nariz nos assuntos dos outros não é legal Meus amigos vão querer te conhecer O que tu e os teus amigos têm contra os Finnegan's? Eu não tenho nada Meu chefe me mandou É E onde ele está instalado? Não tem como errar-se Tem sempre uma fumaça preta subindo do pátio daquele prédio Não tem como errar Não tem como errar Meus égal Isso ajudará com a fumaça. Acalma-te, mestre Cormac. Somos amigos. Os Finnegan se preocuparam com suas medidas. Sou o coronel George Moreau. Coronel? Vim ajudar, mas vejo que é tarde. Obrigado por lidar com esses terríveis criminosos. Era uma praga para Nova York. O que te importa? Vós, casacas vermelhas, sois apenas os donos da terra. O povo da cidade trabalha duro tentando sobreviver. Não posso culpá-lo por essa impressão. Alguns dos meus camaradas foram um pouco úteis. Mas eu tenho outra abordagem. E qual seria essa? Eu me importo. Quero os colonos a salvo e ir prosperando. Palavras nobres? Quem sabe ações o convençam, mestre Cormac. Bom trabalho, gentil senhor. Vês este prédio abandonado, mestre Cormac? Podemos deixá-lo melhor. A renovação urbana é uma essência nova, mas que já se provou efetiva no continente. Eu organizei os recursos. Usa-os para melhorar aquele prédio. Que belo trabalho. A vizinhança será muito melhor agora. Suspeito que Nova York prosperará sob os seus cuidados, mestre Cormac. Tu podes fazer muito por esta cidade e seus cidadãos. Afinal, um homem precisa de um propósito. Até outra hora, mestre Cormac. Eu devia voltar para os Finemans. Avisá-los que estou bem. Cheio! O coronel Monroe nos contou o que houve. Vossa mercê é um tolo. Mas obrigado. Mestre Cormac, desculpe incomodá-te enquanto mal saíste do leito de descanso. Não, eu cansei de estar encerrado. Então, quem sabe, queria tirar um amigo meu de um problema? Ele descobriu um ninho de criminosos criando armas estranhas. Olha isso. Balas sonoras e brilhantes como fogos de artifício. Um momento a sóis. Por favor. O seu nome é Christopher Guist. E ele pode estar em sérios apuros. Temo que esses brutos o enforquem como a um cão. Não deixarei que esses foras da lei façam outra vítima. Ótimo. Os vilões estão entrincherados no velho forte arsenal. Tenham assuntos urgentes em Albany. Diga ao mestre Guist que me encontre, por favor. Ficaste sabendo? Eles enforcarão um homem no antigo forte. Serei uma pena. Estiou sabendo. Estiou sabendo. Muito bem, Shane. Os fez correr do próprio covil. Bem, eu estava procurando um lugar para mim. Ah, mas não ponha o seu nome na porta ainda. Deve haver mais homens no navio. Veja, sua ave está empoleirada bem lá em cima. A Morgan? O que ela faz aqui? Esse é o meu navio, amigo. Peço a sua licença, mas devo ir tomá-la desses criminosos. Espera! Não posso deixar de fazer isso só. Ajuda-me se puderes. Eu vou encontrar uma nova tripulação para o teu navio, caso tenhas que partir às pretas. Claro, eu vou ser a última coisa que você vai ver. Ela é uma bela embarcação. E como prometido, tenho uma tripulação para ela. Deixei, no entanto, um cargo vazio. Diga, Shane, você tem um imediato? Ele já se foi. Então ofereço-me para o posto, capitão. Bem-vindo a bordo. Como o seu imediato, eu posso sugerir o próximo destino? O coronel esperará que eu me reporte de volta. Exatamente o que pensava. O coronel disse que estaria em Albany. Esplêndido! Com saúde, pelo que vejo? Ah, graças ao capitão aqui. É um belo navio, capitão Cormac. Obrigado, mestre Monroe. Mestre Gist. Descobriste mais sobre os nossos conspiradores e suas novas armas? Apenas que a sua base de operações é um forte francês rio abaixo. É demasiado próximo, não achas? Se os franceses instalaram um forte no nosso território, devem estar preparando um assalto. Nova Iorque pode arder. Há de juntar-se a nós, mestre Cormac. Sim. Inocentes demais morreram. Todo! Todo! É como fugir, senhor! Lá, capitão! Um bom disparo acabaria com ele! Lá, capitão! Um bom disparo acabaria com ele! Lá, capitão! Lá, capitão! Lá, capitão! Tempo! Tempo! Estavas em uma missão especial? Sim. De Aquiles. Mais que interessante. Mais que interessante. Eu também. Não me obrigues a isso! Lá, capitão! Lá, capitão! Assassinares-me! Pensei que fosse a tua especialidade. Nós podemos sair daqui. Ah, mas aí eu diria para os teus irmãos que tu estás vivo. Tu precisas me matar, Shay. Sempre foste bom nos teus negócios, Shay. Como tu? Diga-me. O que fazes em terra firme? Armas especiais. Gases, venenos para uso contra autoridades coloniais. Sou meramente um entregador. Que a sua última entrega seja perfeita. Lê Chassé estava certo. Eu... Eu não tive escolha. Se os assassinos descobrirem que estou vivo, virão atrás de mim. Ah, mestre Cormac. O que Lê Chassé te disse era verdade. Os criminosos locais estão mudando as táticas. Qual é o plano agora? O seu chefe contratou Benjamin Franklin para produzir novas armas. Ele está bem protegido. Benjamin Franklin? O cientista? Já ouviu falar dele? Ótimo. Ele faz equipamentos para soltar gases entre a população. Gases tóxicos, pelo que se vê. A população? Achei que fossem usá-lo contra as autoridades. Embora isso também seja terrível. Os vândalos que prendemos respondem a uma mulher intimidadora. Acredito que ela está por trás desses planos nefastos. Averiguarei isso. Obrigado. Hope, que não sejas tu. Get down now. Ah! Cheei! É bom vê-lo novamente. Sua amiga Hope disse que estava viajando. Eu estava. Senhor, eu vim coletar os resultados das experiências. Ah, agora sim. Que bom, que bom que finalmente eu terminei de ajustar o protótipo. Aqui está. Estava me preparando para partir para a Filadélfia, depois a Europa. E tive o prazer de ser convidado a lecionar em Londres. Ah, a propósito, poderias informar a senhora Hope? É claro. Deus, Hope. O que está fazendo com esses criminosos? Está voltando à cidade contra si? O que te tornaste? Algo te incomoda, Mestre Kormark? Não, não. Sim, são apenas memórias. Quando me tenho novos recrutos aflitos por arrependimentos, digo-lhes que o melhor jeito é perdê-los com pólvora. Tens razão, Coronel. Acho que tu estás pronto para usar essa nova arma contra os rofiões que queriam usá-la. Há uma fábrica abandonada aqui perto que esconde um poderoso veneno. Por enquanto, ele só dá sono. Mas temo que esses criminosos estejam destilando. Uma fórmula mais forte poderia adoecer ou talvez até matar a maior parte de Nova York. Então será o meu primeiro alvo. Toma cuidado, Mestre Kormark. Sabemos que seus ingredientes são altamente instáveis. Melhor ainda. Se eu mexer nisso, talvez eu possa acabar com todo o sistema. Zofie Fru. Que destruição maravilhosa, capitão Eu vi a fumaça desde a Morrigan E isso deve desencorajar aqueles miliantes Nova York está segura por enquanto Com todo respeito, coronel Será preciso mais do que algumas explosões Para livrar-nos desse tipo de problema O rapaz tem razão, coronel Monroe Chey, não é? Parabéns Acaba de queimar um monte de ratos de Nova York Sou o Jack Wicks e este é o William Johnson Não sei ele, mas para mim É um prazer conhecê-lo O prazer é todo meu Está deveras empoeirado aqui Estou certo que Chey poderá contar-nos As suas aventuras com uma bebida A primeira rodada é do coronel Algo lhe incomoda, mestre Formato? Estou apenas confuso Eu devo ter inalado um pouco de gás Um pouco de cerveja lhe fará bem Venha, temos amigos aqui Cuidaremos de você Sai Como é bom vê-lo Jack? Coronel Monroe empregou seu general Montcalm Os franceses e seus aliados Abenag Tomaram o Fort Henry A Johnson deveria ter enviado reforços Não vejo ninguém Os Abenag são inquietos Não compreendem os termos de rendição E recusam-se a ceder a Montcalm O coronel e seus homens foram soltos esta manhã Estão indo para uma armadilha Espere aqui Caso Johnson chegue Eu... Eu protegerei o coronel Obrigado Quem sabe Finalmente possa pagar a minha dívida Espero não ser tarde Mestre Cormac Senhor Depressa Temos que levar o que restou dos teus homens para o morgue Uma oferta bem-vinda, Capitão Cormac Segue-me Tem um caminho seguro aqui Sabes que é uma armadilha, certo? Sim, Mestre Cormac Mas não temos escolha Sobrevivemos aos canhões franceses Sobreviveremos a isso Navio Inde Soltaram as velas Ouviram, Capitão, homens? Vamos embora daqui Rápido Rápido Sai Devo-lhe a minha vida, Mestre Cormac Eu também, coronel Temos muito o que discutir Mas devo cuidar das minhas tropas Senhor Eu lhe acompanharei até o posto comercial de Johnson ou Nakwaga Então, partirei de imediato, Mestre Cormac Encontre-me lá Então, coronel Parece que a minha vida é um livro aberto para ti Homens do meu regimento o encontraram delirando e quase afogado Não sabia quem eras Mas o que eras era óbvio Trouxe-o para os Finnegan para cuidados O seu filho era da nossa ordem Mestre Johnson estava furioso Foi um risco Mas suspeitei que tivesses deixado teus irmãos para trás Coronel O manuscrito, por que me devolver? Por que, Mestre Cormac? Conquistaste a minha confiança Não poderia estar em melhores cuidados Com todo respeito, senhor Sou mais alvo do que percebe Maldição! O que aconteceu aqui? Que se coasse Então chegamos tarde Não Fort Frederic está próximo O coronel pode defendê-lo Ouviram, Capitão e rapazes? Com presteza Isto é trabalho de que se coasse, não é? Acredito que seja Mas não vi o diabo ainda O manuscrito Mantenha-o salvo Traga-o a Morgan É uma ordem Quem és tu para me dar ordens? Sou o seu superior Não sou parte do teu exército, coronel Eu cuidaria das defesas até voltares O que se coasse? Contemplário Nós o treinamos bem, traidor Quezeguazer Não preciso ser assim Mas é És o inimigo Aquiles o quer, morto O que ele faz está errado Quem és tu que o julgas? Os Templários cairão Vocês fracassarão Monroe Já está Morto O que quero dizer? Leon O coronel está indo para as docas O homem grande de bachado estava atrás do coronel Apagai as chamas antes que o fogo se espalhe O coronel, ele está preso lá dentro O coronel Senhor O coronel É o senhor Parei. Eu juro. Sai. Eu juro. Custo o que custar? Eu juro. Então damos-lhe as boas-vindas, irmão. És um templário agora. Arauto do novo mundo. Que o pai da compreensão nos guie. Que o pai da compreensão nos guie. Chei Komak. Ouvi dizer que és o novo dom de arqueologia perpulsora dos templários. Não sou um especialista, senhor. Apenas testemunhei o que os assassinos fazem com os malditos lugares. Passei anos investigando as pistas dos perpulsores. Diga-me o que viste. Sei que ambos os assassinos e os templários estão procurando pelas peças do Éden. Maçãs. Armas poderosas que controlam mentes. Porém, desta vez é diferente. Não encontramos uma maçã. Mas uma árvore. Estes templos seguram a terra como raízes. Pertúbe-os e o Haiti cai. Ou Lisboa. Ou qualquer outro lugar que o manuscrito mostre. E os assassinos estão interferindo com essa estrutura? Sim. Se não os detivermos, continuarão a destruir cidades. Entendo. Temos informações das atividades dos assassinos perto da Fortaleza Luenburg. Nos encontraremos com o oficial da Marinha Real, James Cook. Ele recentemente obteve uma comissão que pode ser valiosa. Gist tem as cartas. Muito bem. Partiremos em breve. O coronel Monroe falou bem de T. Shea. Estava certo de que poderias tornar-te o melhor dentre nós. Espero que não decepciones. Não pretendo, senhor. Bem-vindos a bordo, cavalheiros. É bom vê-lo novamente, capitão. Capitão Shea Cormack. Capitão James Cook. É um prazer conhecerte. O prazer é meu, senhor. O capitão Cook descobriu um estratagema interessante. Que temo confirma as nossas informações. De fato, agora mesmo uma frota da Marinha Real está a caminho de Luenburg. No entanto, os franceses armaram um ataque antecipado contra ela. Se lançarem o ataque... Não podemos permitir que isso aconteça, claro. Cavalheiros. A batalha de Luenburg pode ser a virada da qual precisamos para acabar com esta guerra. Não sei vós, mas eu cansei de guerrear. Então, posso sugerir que tome Zulemi, capitão Cormack. Acredito que gostará de pilotar um navio com... Poder de fogo. Acredito que sim, capitão. Acredito que sim, capitão. Lá está a Marinha Real. Abrimos o caminho bem na hora, capitão Cormack. A Maré da Guerra está virando. Foi uma pancada e tanto, não foi? É cedo demais para comemorar. A Deualeia ainda está viva. Teremos outra oportunidade para dançar com ele, mestre Gannoy. Veja o que o vento nos trouxe. Saudações e bom dia, cavaleiros. Outra vez, a versatilidade do capitão Cook nos serviu bem. Localizei o homem que procurávamos. A Deualeia? Exatamente. Ele foi visto pela última vez no Forte Francês, a duas léguas daqui, seguindo o rio. O que aquele desgraçado faria em um Forte Francês? Está reformando a sua embarcação, suponho, depois de Louisburg. Obrigado, mestre Cook. Continuaremos daqui. Passar bem e fiquem com Deus, cavaleiros. O Forte é logo adiante. Ótimo. Vamos continuar adiante. A Deualeia aportou o seu navio. Uma tática nova. Está salvando a tripulação. Não. Está montando a última resistência. Não vamos desapontar. Vou ao terreno alto criar uma distração. Encontra outro caminho. Segue o cheiro. Tentarei pegá-lo por trás. Não vai em casa do teu pai, garoto. Se fores metade do homem que ele foi, será esse o pessoal. Peçam ou mal. Morrerás como um draito. Perdoe-me. Adeualeia. Ouças pedir perdão, criança. O inferno é cheio de traidores como tu. Para lá irei com orgulho, sabendo que fiz o correto. Não importa. Aquele já tem o que precisa. Eu matarei todos os homens que o defendem, se for preciso. Não posso deixar que tenha sucesso. Tu te tornaste um monstro, Shane. Qual é o nosso progresso no tema dos precursores? Estamos reunindo embarcações e mantimentos, mas é difícil sem um destino específico. Os meus homens podem ajudar. Tenho o suficiente para uma tripulação também, Chevalier. Hope encontrou um jeito de reproduzir o experimento do Mestre Franklin. Descobriremos o próximo local dos precursores. E tens confiança de que conseguirás? Sou uma boa observadora, Mentor. O dispositivo estará pronto logo. Muito bem. Mantenha-me informado. Ainda falta descobrir o esconderijo da Hope. E a maioria dos criminosos de Nova York trabalha para ela. Melhor achar o Grão Mestre. As coisas vão piores do que temíamos. Os assassinos deram um jeito de fazer a caixa dos precursores funcionar. Estão preparando uma expedição. Então devemos detê-los. O chefe nos mandou causar problema ou é impressão minha? Aproveite enquanto pode, Chevalier. 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 Estão sendo seguidos. Tens razão. Vamos sair. Não seríamos um par de bandidos desgraçados? Não. Eu faço isso para ficar bem. Então, qual é o alvo? O soldo militar. Vamos nos apressar. O regimento já está a caminho do Forte, onde as moedas estão. Ótimo. E tu, por acaso, tens algum plano? O Forte guarda muitos prisioneiros. Entre e levanta a bandeira da gangue. Então, irei libertá-los. E betarás um bando de criminosos que trabalham para os assassinos? Tem. Precisamos voltar o exército contra eles. Lembra, tu armas a bandeira, eu armo a confusão. As armas! O que está acontecendo aqui? Os prisioneiros foram soltos. Tiveram ajuda de fora. Eram muitos deles. Ora, então vamos ter que acertar isso, não? Estava na hora de acabarmos com esses criminosos. Funcionou, Jack. Com um pouco de sorte. O exército vai esmagar esses bandidos malditos. Eu faço minha sorte. Onde está a tua chefe? Não contarei. Ela me mataria. Se não contar, ele te mata. Ela está na grande mansão. Aquela com os jardins. Vamos lá? Não mencionaste que tinhas uma lâmina oculta. Pensaste que eras o único que tinha? Bem, sim. Eu achei... Onde encontraste isso? A doação foi feita, aqueles mandados. Entendo. Senhor, confirmado. A mulher está lá dentro. Perfeito. Hora de tirar ela de lá. Eu mesmo vou entrar e pegar a Hope. Temos tudo o que precisamos. Agora, o chevalier estará esperando por mim. Hope. Bom voyage. Estava na hora de aparecer. Sinto muito que tem que ser assim, Shai. Poste um sujeito fascinante. És mais resistente do que eu esperava, Shai. O que é isso? Veneno. Desacelera meu coração. Eu... Tenho que me mexer. É isso. Se mexer, mantém meu coração batendo. Nunca desistes. Não é, Shai? Stop! Não importa. O veneno te matará. Eu posso atirar ele! Eu não posso atirar ele! Eu posso atirar ele! Estás atrasado! Novamente, Shai! Hope... Eu não queria fazer isso! Eu te tremei para isto! Não espere nada menos! Então por que? Para dar tempo a Lian... Em breve, Chevalier irá para o local dos precursores! Eu o deterei! Ele verá que vens! É uma pena! Tinhas tanto potencial! Mestre Cormac! A que devo este prazer? Eu ia parar para reabastecer o meu navio quando vi que o talentoso Capitão Cook estava aqui! Podemos nos falar? Ao teu dispor! Como sempre! Estou procurando por um homem! O Capitão Louis Joseph Godier, Chevalier de Laverandre! O explorador! Ouvi falar dele e da sua ilustre família! Devo vê-lo! Ah! Mande as minhas saudações! Ou... Não! Ele arpou para o leste há alguns dias indo para Anticosti! De fato! Eu... Sugeriria... Cautela! Ah... Já estive lá! Então... Desejo-te boa sorte! Navegarei para a Baía da Concepção! Caso... Precises de mais ajuda! Muito agradecido! Anticoste é famosa por seus naufrágios! Provavelmente acreditam que ninguém se aventuraria em águas tão perigosas! E isso sirva de lembrança! Obedecem o código! Nils mereceu a galera! Esse lugar estaria cheio de casacas vermelhas se não o encontrassem! Deixa eu passar! Nunca confiei naquele cara! Esses documentos não passam de símbolos inúteis e bobagens! O Diabo Francês sempre gostou de secretos! Mas ele achou o local de um grande tesouro! Tenho certeza! É melhor voltar até o Morrigan! Troca! Ela foi encontrada! Soltai vela! Devemos partir, Chey! Eu é que não vou contrariar! E Sarvela! Essa fuga foi muito mais apertada do que eu gostaria! Mas conseguimos o que viemos buscar! Então sabemos onde estão indo os navios do Lavarandra? Não exatamente! Mas temos meios de descobrir! O Cook precisa interpretar esses mapas! Então precisamos arpar para a costa de Terra Nova! Senhor! A proa! Ficai parado, rapazes! Mestre Cormac! Não esperava rever-te tão rápido! Encontrei os planos de viagem de Lavarandra! Mas o demônio usou algum tipo de código! Eu não consigo descifra-lo! Quem sabe tenhas mais sorte! Que estranho! É uma cifra muito antiga! Já a vi uma vez! Posso desenhar um mapa! Ou... Pode me acompanhar! Ajude-me a encontrar a Lavarandra! É um assunto urgente, então! Muito bem! Navegaremos juntos novamente! Pelo que entendi, tu e o nosso amigo de Lavarandra tem história! Uma história de ódio instantâneo! Eu não devia ter confiado nos meus amigos que acreditaram naquele desgraçado! Minha nossa! O que ele pode ter feito para inspirar tamanha inimizade? Tudo o que sei é que ele vem de uma família de exploradores! Estendendo as fronteiras do mundo! Dos breves encontros que tive com ele, posso dizer que é uma pessoa iracível! Uma forma educada de dizer que ele é um filho da mãe intratável! Cuidado com o curso, Capitão! Impacto! É uma emboscada! Estabele! Estabele! Estabele o navio! Onde estão? Estão ao alcance dos mordeiros! É tudo o que sei! Senhor! A proa! A desgraça! Vamos! Soltar todas! E ajustar para o vento! E sem dúvida, se ofereceu para o serviço. Abre suas asas ao vento. Abre suas asas ao vento. Abre suas asas ao vento. Aquiles e Leia já foram para o norte. Hope tinha razão. Eu sou mesmo uma boa distração. Obrigado pela ajuda, Capitão Cook. Disponha, Capitão Cormac. Navegar contigo é certamente... interessante. É, os problemas parecem seguir-nos, é verdade. Diga-me a verdade. És parte de uma organização maior? O Conselho de Almirantes recebe as suas ordens... diretamente de Vossa Majestade, não é? Nós poderíamos contar-lhe, mesmo que o fôssemos... de Vossa Majestade. Deve ficar com estes mapas. De Laverandri não precisará mais deles. Entraremos em contato sobre futuras viagens, Capitão. de Vossa Majestade. Muito agradecido. De Vossa Majestade, Capitão Cormac, Capitão Cormac. Uma vez que eu vou sempre mostrar os assassinos. Então, tenhamos pressa. Acha que aqueles iriam encontrar o local dos precursores? O mundo ainda está em pé. Se o descobriram, ainda não alteraram a Terra. Quanta gentileza deles! Deve haver tempo. Mestre Gist, fique aqui. Acompanharei Shea. Com todo respeito, tem certeza que é sábio? Como o grão mestre devo investigar esse assunto dos precursores até o fim? e testemunhar a morte da Irmandade de Aquiles. Se os assassinos despertarem um terremoto, pelo menos serão poucos os que sofrerão. Mesmo assim, não tem intenção alguma de permitir que seus ex-colegas destruam um local percursor? Isso seria lindo se não fosse por essa merda de frio. Vai com cuidado. Uma parte do gelo está bem fina. Aquiles trouxe uma grande tripulação. Duvido que ele espere que todos sobrevivam a essas condições. É uma possibilidade, mas continuamos com menos. Vamos manter a descrição, evitar lutas desnecessárias. Teus assassinos dificilmente te reconheceriam. Bem, vamos entrar aqui. Esta é a maçã? Não, não toque em nada. Che estava certo. O que ele saberia? Mais do que eu, pelo visto. Finalmente compreendes. Aquiles, este é um edifício feito para conter o mundo. Não uma arma para controlá-lo. Toda a calamidade teria sido evitada se tivesse me ouvido. Desrespeitoso até o fim. Sim, estivemos trabalhando nisso. Certo ou errado, Shay. Tu traíste a irmandade. Aquiles e a mim. Diz o homem que atirou pelas minhas costas. Na casa? Aquilo foi chevalier. Mas eu não era. Ian, não. Tinha mesmo que trazer essa droga de mamuspito e caixa até aqui, Ian. A caixa precursora está segura, Shay. Chevalier cuidou nisso. Nunca irás encontrá-la. Tenha um corpo da Hulk, Shay. Sinto muito. Oshidu! Como pudeste matar a Hulk? Não sairás daqui, desgraçado. Isso foi sorte. Quantas vezes tenho que dizer-te, Lian? Eu faço a minha sorte. E como fazes isso, desgraçado? Quebraste os assassinos? Traíste a todos? Fizeste aliados entre os inimigos? E pra quê? Para salvar o mundo? Espero que o mundo seja bom. TEMOURA�! TEMOURAGiu. A CIDADE NO BRASIL Pontos válidos Nunca esqueças do ocorrido aqui Não esquecerei Mas o mundo sim O Mestre Giste ficará encarregado de erradicar quaisquer vestígios restantes dos assassinos O Mestre Wicks e os outros o ajudarão, é claro Aqueles perdeu tudo Ele não vai ousar sair de sua casa Ele não vai Cheio Embora tua busca por locais precursores esteja chegando ao fim Eu quero aquela caixa Tu a encontrarás para a ordem dos Templários e para mim Poderia estar em qualquer lugar do mundo agora Pode levar anos para encontrar Pode levar tua vida inteira Estás apto ao desafio? Ótimo A CIDADE NO BRASIL 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 do rei. Além disso, só estou aqui para ver um contato de negócios. Sim, ouvi que um grupo de mercadores estaria aqui hoje. Eles podem vir ver a minha demonstração científica mais tarde. Deveriam mesmo. Eles podem aprender alguma coisa, mas eu não contaria com a presença deles. Peço licença. Muito obrigado, Mestre Franklin. É ele, Charles Dorian. Perdão, senhor. O palácio está fechado para visitas no momento. Retorne amanhã. Mas eu preciso participar de uma reunião agora. Então já deveria ter entrado. Volte para vender o teu algodão amanhã. Sorte a dele, que eu posso achar outra entrada. Vou me encontrar Charles e aquela maldita caixa. Você viu o cara deles quando roubamos as maçãs? Sou o Arnold. Elise. Eu vim com o meu pai. Eu também. Ele tem negócios importantes com o rei. O que faremos agora? Cavalheiros, protegerei este artefato com a minha própria vida. Arnaud? Aonde fosse? Tu... Tu és o traidor. Só estou terminando velhos assuntos. Velhos. Connor e os seus assassinos. A revolução americana. Você desfez os assuntos templários. Então, quem sabe, devamos iniciar uma revolução própria. Manter os princípios da nossa ordem e tudo aquilo que representamos. Nunca compartilhar os nossos segredos ou divulgar a natureza do nosso trabalho. fazê-lo até a morte. A qualquer gosto. Esse é o meu novo credo. Eu sou o Shai Patrick Cormack. Templário do colonial. Do rito americano. Sou um homem mais velho e talvez mais sábio. Uma guerra e uma revolução terminaram. E outra está prestes a começar. Que o pai da compreensão nos guie a todos. do rito americano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto